Aloha! A gente viajou do Paraná até o Maranhão, procurando um local perfeito para construir o nosso barco. Mas, se agora que essa viagem terminou, começa a bater o desespero, onde é que a gente vai construir, afinal? Encontrei o lugar perfeito. Vem ver! Venham para o CAI, em Cliente Estúdio. Um espaço onde todas as ideias podem se tornar realidade. Unindo tecnologia e inovação com sustentabilidade e simplicidade. Projetado para reduzir custos, otimizar sistemas e ainda assim garantir que se possa usufruir do melhor em termos de conforto e qualidade de vida. Alimentado por energia solar, captação de água da chuva e com tratamento de esgoto próprio. Ainda contando com laboratório de impressão 3D, produção de vegetais hidropônicos e a área de oficina. Para tornar qualquer sonho em uma realidade pautável. E aí, o que está esperando? Nossa, esse lugar é incrível mesmo, né, Michel? Eu já estou apaixonado por esse lugar. Estou só imaginando como vai ser incrível construir o nosso barco, nosso próximo barco, que vai ser um catamarã elétrico de alumínio, num espaço assim, tão completo como esse. Projetado, pensado e combina perfeitamente com o nosso projeto, né? Afinal, eu sou a Marina, esse é o Michel e para quem não sabe, nós estamos projetando o nosso próximo barco para poder viajar, cair no mundo com ele. Vai ser um catamarã reforçado, com muita tecnologia, muita inovação e a gente está caprichando nesse projeto. E já que a gente vai caprichar nesse projeto, não dá para fazer ele em qualquer esquina, né? Exatamente. Então, mas e por que a gente simplesmente não vai num estaleiro, Michel? Não é assim que todo mundo faz? Pode ser, pode até ser em alguma parte. Porém, como a gente está construindo esse barco desde o zero, a gente está projetando, a gente partiu lá do desenho, a gente está fazendo isso não sozinhos, nós temos uma parceria junto com a B&G Yacht Design para desenvolver o projeto desse barco, afinal, é um barco que vai ser muito importante nas nossas vidas, que vai nos levar para o outro lado do mundo. E inspirar pessoas e pessoas e pessoas a trazer inovação para o meio náutico. Que coisas que a gente pode aplicar e trazer de novidade, de melhorias para uma vivência a bordo mais interessante, mais saudável, mais confortável e trazer tudo isso não só para a gente e para vocês também, porque afinal, nós estamos aqui para compartilhar ideias, desenvolver juntos. E isso foi uma das coisas que a gente percebeu quando a gente estava fazendo uma viagem pelo Brasil, conhecendo diferentes estaleiros, conversando com pessoas que já tinham construído também, pessoas que já têm experienciado seus barcos, que foram construídos por eles. E a gente percebeu que para desenvolver todo esse sistema que a gente está fazendo, não daria para a gente simplesmente pegar esse projeto e entregar para um estaleiro. A gente precisava de um local onde a gente estivesse lá presente o tempo inteiro, morando dentro dele praticamente. Então a gente escolheu o CAIE Estúdio Criativo para construir o nosso barco lá, afinal ele é projetado para isso. Ali na parte superior é como se você tivesse uma time house junto com um estaleiro, um local grande para você construir qualquer coisa que você possa imaginar. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai morar ali dentro e construir o barco, tipo assim, na nossa sala. O espaço é dividido em praticamente duas partes. No térreo é onde toda a ação vai estar acontecendo. Ali na sala da casa é onde o barco vai estar. E do outro lado é onde tem a oficina, onde a gente vai montar o nosso laboratório de impressão 3D, onde vão estar as nossas ferramentas, onde vai estar a máquina de solda, tudo que vai ser necessário, todas as ferramentas que vão ser necessárias para executar esse projeto. E outros projetos também, né? Afinal a ideia de ter um espaço criativo e não apenas um estaleiro é que a gente possa desenvolver vários outros sistemas dentro dele. Ou seja, a gente não vai estar apenas construindo um barco, a gente vai estar fazendo experimentos com materiais, testes com produtos, novos projetos, novos processos. Então com esse espaço a gente quer realmente poder testar, a gente vai experienciar tudo para depois quando chegar no veleiro, já está tudo em uso, já está tudo mais do que testado para a gente ter certeza. Não, isso daqui dá certo, isso daqui vai funcionar sim. Já está no nome, né? É o CAE Estúdio Criativo. Lá onde a gente vai estar desenvolvendo toda a criatividade, todos os sistemas que vão ir para dentro do barco, mas que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês, que eles não precisam ser apenas aplicados no barco, eles podem ser aplicados em casa. Assim como a gente vai estar aplicando dentro do estúdio, antes de levar para o barco, a gente vai tentar utilizar a maior parte dos sistemas no próprio estúdio, na parte da casa, que é no segundo andar, na parte do mezanino, onde a gente vai estar morando, que é como se fosse uma tiny house. Para quem não sabe o que é uma tiny house, o conceito de uma tiny house, que basicamente a tradução é uma micro casa, uma casinha pequenininha, é que ela é uma casa em um espaço limitado, porém extremamente funcional e extremamente bem pensada. Afinal, tudo que está ali está projetado exatamente para cumprir uma função, você nem precisa ter acessos, mas tudo que você precisa está funcionando muito bem e pode lhe atender de uma forma inteligente. Tem tudo a ver com o barco, afinal, dentro dos barcos, você vê todo o espaço dele é aproveitado, você está sempre procurando a melhor forma de aproveitar aquele seu espaço. E uma tiny house tem tudo a ver, tem uma estética muito bonita, muito boa, e uma funcionalidade agregada bem grande também. Mas então, peraí, vai ser um estúdio desse tamanho, para no final das contas ser uma tiny house? Se vocês prestarem atenção, apesar do térreo ser muito grande, ele vai ser preenchido pelo espaço onde a gente vai construir o barco. Então, toda essa área tem uma função já designada. E na verdade, o espaço onde a gente vai estar morando, vai ser no mezanino, numa área bem pequena, até para a gente saber o que a gente pode acumular nesse período de construção e poder levar para o barco sem exagero. A gente já quer estar nesse mindset, nessa forma de pensar do barco. E é até por isso que a gente já está aplicando os sistemas que a gente já está projetando para o barco no estúdio também. Por exemplo, como vocês podem ver, no mezanino, no segundo andar, onde é o espaço da cozinha, aquele balcão ali da cozinha, é exatamente o mesmo balcão que a gente está projetando para colocar dentro do barco. Onde ele vai ter um sistema de hidroponia, de produção, de alimentação, de vegetais, indoor, já sendo testado ali na prática. Então, a gente vai ter esses anos de construção para validar se aquilo ali está realmente funcionando, o que a gente pode melhorar ou não daquele sistema. Esse é só um pequeno exemplo. Então, tudo vai ser um grande teste e nesse período a gente vai poder testar de uma forma, testar de outra, ver o que é mais efetivo para a gente estar levando ali para dentro do barco. E, inclusive, não é só da hidroponia que a gente está falando. Vai ter forno solar nessa cozinha também. E, além disso, vão ter várias outras implementações. É claro que a energia solar já é uma certeza. Isso não precisa nem discutir. Tanto no estúdio, quanto no barco. E aí, o detalhe é que o nosso barco não vai ser apenas movido a energia solar. ele vai ser construído com a energia solar. Exatamente. Como vocês podem perceber, na parte externa do estúdio tem o Solar Lounge. Solar Lounge é um espaço onde a gente quis realmente mostrar as placas solares. A gente poderia ter colocado lá em cima no teto, mas por que não? Por que não a gente colocar no Solar Lounge, que é um local onde a gente vai poder aproveitar o estúdio, ver ele de fora, e as placas solares, que é o que vai estar alimentando todo o estúdio, vai estar ali visível para quem quiser ver como está sendo alimentado. E para se inspirar, né? Afinal, a nossa grande motivação para isso é que mais pessoas vejam e mais pessoas possam aplicar, por exemplo, a energia solar, várias casas que poderiam estar usando isso. É claro que é uma coisa que está em crescimento, mas a gente quer ver isso ser aderido em massa. Mas tem mais coisas também. A gente vai fazer já no estúdio também a captação de água da chuva, que é outro detalhe que a gente vai aplicar no barco também, e que a gente sentiu muita falta disso nesses anos que a gente morou a bordo. Com certeza. E o que não podia faltar é a parte da impressão 3D. Eu sou doido por impressão 3D há muito tempo. Eu sou projetista de produtos. E quando eu construí a minha primeira impressora 3D, eu já sempre pensei, por que não você ter a sua impressora 3D e desenvolver os seus próprios objetos? E é isso que a gente está desenvolvendo já para o nosso barco. O barco já é pensado para ter uma impressora 3D dentro dele. Mas espera aí, como é que a gente foi encontrar esse local que parece que foi feito sob medida para o que a gente precisa? Nós encontramos aonde? Na nossa cabeça. A gente projetou todo esse estúdio, ele foi cada pedacinho dele pensado para que ele conseguisse suprir todas as nossas necessidades. E como eu tenho a sorte de ter comigo um projetista de produto que sabe mexer em todos esses programas de modelagem 3D, aprendendo cada dia novos programas que estão chegando. E para falar de tecnologia, eu vou compartilhar com vocês os programas que a gente usa para fazer tudo isso se transformar em realidade. Primeiro, eu utilizo o Solidworks, que é esse programa aqui, para poder fazer a modelagem do que você está pensando, do que você esboçou, do que você planejou, você transforma ele em digital. Do Solidworks, aí eu passo para o Unreal Engine. o Unreal Engine é uma ferramenta fantástica para transformar aquilo que está modelado em 3D em algo hiperrealista. Então, você consegue botar todos os detalhes, colocar o céu, colocar o vento. Finalizando, a gente passa para o Movavi Video Suite, que é uma ferramenta de edição de vídeo e a gente usa tanto para editar todos os vídeos aqui do canal, como também para fazer aquele videoclipe lá no início da apresentação do CAE Studio. Adicionar efeitos, assim como esse que vocês estão vendo aqui, tem tudo lá dentro dele e muito mais. Ele te dá uma liberdade criativa muito grande. As primeiras 20 pessoas a comprar, utilizando o link que a gente vai deixar aqui na descrição, vão ganhar 20% de desconto e ainda um pacote de efeitos My Channel Pack de presente para vocês. Montar tudo isso está sendo incrível, que a gente está podendo jogar todas as nossas ideias e conseguir visualizar aquilo acontecendo virtualmente. É um passinho, assim, para estar realmente na realidade. O barco a gente já tinha levado para o metaverso, nós já tínhamos utilizado realidade virtual para poder visualizar ele. Agora, o estúdio, onde a gente vai construir ele também, o CAE Studio Criativo, que é o espaço onde a gente está fundando ele, onde a gente vai criar todas essas nossas ideias lá dentro. Agora ele existe no metaverso. E aí, o que você achou disso tudo? Diz aí para a gente, coloca nos comentários, porque nós estamos super curiosos e super empolgados para fazer essa construção. E deu muito trabalho, então deixa uma forcinha aqui, porque não está sendo fácil se desdobrar em mil para fazer tudo isso acontecer. Mas vai acontecer mais rápido do que parece. E tudo bem que não tem ilha, mas eu acho que eu conheço um local muito interessante para a gente fazer isso acontecer, hein? E tudo bem que não tem a gente fazer isso acontecer, hein?